Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque é muito importante, beleza, galera? E, bom, eu tô respondendo uma galera nos comentários, mano, então se você tá curtindo a série e quer ser respondido aqui nos comentários, galera, deixa um comentário legal, um comentário bacana, que eu respondo você aqui embaixo, beleza? Eu tô achando muito legal trocar essa ideia com vocês, mano, então, velho, deixa muito like, sério, porque, mano, eu tô tirando horas que eu tava, tipo, que eu podia descansar, tá ligado? Que eu podia fazer outras coisas só pra interagir com vocês, galerinha, porque eu amo vocês do fundo do meu coração, velho. Então, velho, por favor, deixa o like aí embaixo e comenta alguma coisa bacana que eu vou responder você aí nos comentários, pode ser, galerinha? E também me segue lá no meu Instagram, porque se você me seguir de volta, se você me seguir, eu vou te seguir de volta, pode ser? E também curte as fotos, que eu vou estar seguindo todo mundo que curtir as minhas fotos, beleza? Então é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu! Pera, o que são essas explosões pela entrada da vila? Olha isso! Pera, isso, eu tô sentindo dois chakras muito grandes que passaram por aqui lutando. Ai, aqueles dois! Eles não chegaram em um acordo ainda, olha isso que eles fizeram aqui na entrada da vila. E eu vou fazer os dois trabalharem pra consertar isso. Onde já se viu começar a destruir tudo? Ai, meu Deus do céu, quero ver como que eu vou criar esses dois garotos, eles... Ai, eles têm que chegar em um acordo, os dois. Tá, tudo bem. Ai, a gente vai pra casa descansar. Eu preciso daqui a pouco treinar mais a Naomi, né? Ela tá ficando muito forte, ó. O que é que eu li? Você pode, sim. Pode colocar na conta dele, tá? Eu já paguei tudo, já. Ai. Oi, 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 Boruto. O que você tá fazendo com o meu cartão? E quem pode colocar na minha conta? Ah, nada. Quem, quem, quem? Calma, calma, calma. Boruto, é só umas coisas que eu comprei. Que coisas? E por que você tá com o meu cartão? Eu sempre troco o lugar que eu escondo ele e você sempre acha. A Sarada deu pra mim. O quê? A Sarada disse que eu podia fazer isso. Cadê ela? Eu vou acabar com ela. Você vai acabar com a Sarada? Ela tá usando o meu cartão. Ela é sua esposa, então é o cartão dela também. Ah, beleza. Agora o cartão tem que ser dividido. Casou, o cartão é dividido. Lógico. É isso mesmo. Ah, beleza. Eu vou dar o seu cartão pra Sakura também. Não. Ah, por quê? Cadê a sua lei agora do cartão é dividido? Porque eu sou diferente. Eu gasto com coisas mais importantes, entendeu? Eu também gasto meu dinheiro com muitas coisas importantes. Muitas coisas importantes? É. Uma coleção de roupa. Isso aqui, tu nem vai ao chão, Boruto. É, mas a Sarada morre. Deixa eu ver mais. Isso aqui, tu nem estuda direito. Ah, não. Isso aqui é pra mim, para as coisas do Hokage. É, isso aqui. Isso aqui. É, isso aí eu não sei porque eu comprei, não. E esse tapete? Ah, esse tapete é mó estiloso. Fala aí. Ah, Boruto. Ah, o que mais eu comprei? Ah, mas de sinuca não foi porque eu quis comprar. Você quis comprar sim, né? É. Você comprou e ainda é uma mesa de sinuca que não funciona. É, mas é legal ter uma mesa de sinuca em casa, você não acha? Olha só a bolinha, como é que é? É, ela é meio quadrada, digamos assim, mas é pra enfrente, sabe? Olha, quem não quer ter uma mesa de sinuca em casa? Ai, senhor Boruto, senhor Boruto. E ainda colocou o quadro meu ainda bêbado, né? É, fazer o quê, né? A culpa não é minha que você ficou bêbado esse dia. É, mas você colocou a foto ali. É, é claro, é uma foto muito legal, uma foto muito bacana. Você sabe que ela tá sendo vendida, né? Hã? Essa foto ela tá sendo vendida. Vendida? Como assim? É, eu comprei essa foto lá numa loja aqui na vila, porque tipo, o ninja lendário, o Sasuke Uchiha, um dos únicos Uchihas vivos, o Uchiha que salvou a Quarta Guerra Ninja. Bêbado. Ai, meu Deus do céu. Ah, e teu pai também ficou bêbado, tá? É, mas o meu pai, meu pai pode. Ah, eu não posso agora. Não, você não. Ah, tá bom. Vai, vai, vai. Me fala uma coisa. Como é que foi o treinamento? Vai. Pera, a Naomi, tio Sasuke, ela é incrível. Ela vai ser uma ninja incrível. Você tem noção nisso? Que eu ensinei ela a andar em cima da água. Ela já aprendeu, tipo, no primeiro treinamento. Ah, ela aprendeu, é? Eu demorei uns dois treinamentos pra parar certinho em cima da água. Ela não tem mais medo? Não. Ela conseguiu fazer o bola de fogo. Bola de fogo. Ela conseguiu fazer muita coisa. Ela me deu um soco, tio Sasuke. Um soco no chão. Ela quebrou o chão muito, muito grande. Cadê? Não, ela já consertou. Ela consertou? Eu não sei como ela fez isso, mas ela consertou. Ela tem o poder de consertar as coisas também? Eu acho que sim. Eu acho que tá relacionada com o poder de cura dela, sabe? Então ela tem uma força incrível. É também de onde... Ah, e você viu que ela também conversa com a Tsunade? Ela gosta muito da Tsunade e a Tsunade gosta dela. Eu só não sei quando que a Tsunade foi treinar ela, né? Quem que levou, né, Sasuke? Bom, foi uma vez que eu fui em viagem lá num cassino, que era uma missão de espionar um cara que tava vendendo jutsu proibidos pros outros da aldeia da folha. E ela veio comigo, sabe? Em viagem, porque não tem um pai que cuida dela, sabe? Ai! Ai, conheceu a Tsunade que tava jogando naquele lugar lá. Você levou minha filha num cassino. É, mas era pra fazer a missão junto! Ai! Ai, ai! Para, Boruto! Mas, uma coisa. Ela me contou que um senhor Uchiha aí ensinou o Shidori pra ela. Ah! O Shidori? Não, você. É, eu estivei. O vovô me ensinou o Shidori. É aí que eu estivei pra ela. É muito bom, o Shidori. O Rasenga, ele falou que não precisa aprender, porque o Rasenga é muito fraco. Não, eu não falei isso não, eu não falei isso não. Porque o Rasenga é muito fraco. Eu não falei nada disso, hein? Ah, é? A minha filha tá mentindo, então, agora? Ah, eu falei. É porque eu aprendi. Você sabe como é que é a minha preferência. É, mas eu já vi muitas vezes alguém fazendo um Rasenga aí, né? Sei lá. Tá. Você viu o que os dois garotos fizeram na frente da vila? O Saru... Já de bronca nos dois, já. E o Madalama? É, mas só que tem uma coisa boa nisso. O quê? Além do fato que os dois estão preparando já os escovões pra limpar ali, é que... Talvez houve um acordo entre os dois. Eles fizeram um acordo entre eles? É, finalmente. E qual é esse tipo de acordo? O que eles fizeram? Bom, que os dois vão ser amigos finalmente. Amigo não, né? Eles não vão mais brigar um com o outro, entendeu? Eles vão tentar ser irmãos, então. É, eu tava vendo de longe, assim, eu tava na outra casa. O Saru chegou aqui em cima, ele começou a falar assim pro Madalama, né? Ele começou assim. Esse aqui é meu, não pode sentar. Esse aqui é meu, não pode usar. Esse piano é meu, não pode tocar. Sabe? E aconteceu isso. Depois eles começaram a ficar mais amigos. É, depois de uma luta, né? É, sabe como é que é, né? É, mas pelo menos eles chegarem a um acordo, isso vai ser bastante bom pra gente. Eu vou tentar criar os dois, né? Vamos ver como que vai sair. Isso não sei se eu vou me sair bem, se eu vou me sair mal. Por outro, pensa só. Você tá salvando uma pessoa que tava fora da vila. Podia se tornar um inimigo novo e você tá trazendo pro nosso lado. É, tudo bem que ele é filho do meu inimigo, né? Mas não vem ao caso. Ele é uma pessoa normal, vê. É, ele é uma criança. Ele não tem... O Orochimaru, o Orochimaru hoje em dia não é tão mal mais também. É, e o meu pai conseguiu meio que perdoar ele mesmo, derrotando o terceiro Hokage, derrotando vários... É, isso aí, isso aí. Então tá, eu vou trabalhar com o Sasuke, depois a gente conversa, tá bom? Ok. Leva o escovão e tudo certinho pro Sarutu pra ele, que eles vão limpar eles. Não, relaxa, os dois senhores já estão pegando. Eu vou lá só pra conferir se eles estão fazendo isso mesmo. Ai, ai, então pelo menos eles dois chegaram em um acordo. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Ai, pelo menos isso, né? Eles estão se dando bem e tudo mais. A gente pode formar uma família meio que nova agora, né? Querendo ou não, é uma nova família. Ai, ah... O quê? Eu vi alguma coisa... Eu vi alguma coisa passando aqui. Calma. Será que eu tô ficando louco? Hã? Você! Zetsu! Zetsu, já te descobri! O que que você quer? Ai, podia ter sido tão mais calmo que você vinha aqui atrás de mim. O que que é isso em você? Você não está vendo? O que que é isso dentro de você? Hum, isso aqui é um dos meus... Os corpos de um dos meus servos. Hã? O que que você está fazendo na minha vila? Eu já falei pra você parar de voltar aqui. Hum, calma, calma. Eu só quero uma coisa que é minha. Por direito. O que que é seu? O filho do Kawaki. Ele nunca será seu! Ele é meu agora! Ele é meu filho! Não, ele precisa de mim pra completar o meu plano! Não, na verdade, eu preciso dele! Ah, então você precisa dele pra completar o seu pequeno plano? Qual? De colocar o mundo inteiro na escuridão? Yeah! Mas você fez a cabeça dele, né? Ele é meu filho agora. Eu vou... Cala a boca! Ele é filho do seu pior inimigo. Não pensa, lembra quando ele queria matar sua família inteira? Eliminar? Não ligo! Ele é uma criança! E eu vou cuidar dele como se fosse meu filho! E você não vai encostar suas mãos nele! Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? O que que tem? Quem tu acha que ensinou ele isso? Eu não ligo! Eu não ligo! Ele é apenas uma criança! Ele não merece... Você não vai pegar ele! Você não vai pegar ele! Madarama! Cadê você? Ele não vai responder por você. E mesmo que você passe por mim, Tem um pequeno detalhe antes de chegar nele. O meu filho Saruto! Que eu aposto que é mais forte que você! O que? Você tá falando isso? Isso aqui é um... Ai, droga! E mesmo que você passe por Saruto, Ainda tem o Sasuke! E mesmo passe por Saruto, Tem o meu pai Naruto! Quero ver se você consegue derrotar todos os ninjas lendários! Ah, droga! Você não devia ter me visto aqui! Seria tão mais fácil! Você não é tão bom quando não tá tudo escuro, né? Senhor Zetsu Negro! Eu tenho uma coisa pra te falar, Boruto! Fala antes que eu acabe com você agora mesmo! O seu pior pesadelo está por vir aí! Você não sabe, Mas uma das peças chaves... Está no seu... Estava no seu destino! Você pensa que você acabou com ela! Mas ela está começando a surgir de novo! O que você quer dizer com isso? Quer dizer... Bom, é bom que você ganhe um presente de festa pra você! E eu vou te deixar de surpresa mesmo! Oh, Deus! Saia da minha vila! Ele foi embora! O que ele quer dizer com o meu pior pesadelo que começou? Eu não entendi isso! Tá, pelo menos então ele quer uma... Não posso deixar isso acontecer! Não posso! Eu tenho que proteger ele como se fosse meu filho mesmo! Uff...